Boas, boas, pessoal! Bom dia, André Oliveira, brasileiro na Europa, já bom dia aqui pra vocês. Tudo bem, pessoal? Segunda-feira forte, estamos em novembro de 2018. André, fala sempre aí que ano que nós estamos, que mês, novembro de 2018. Bom dia pra todos, daqui a pouquinho eu vou começar mais um tour de morador, venho aqui buscar os clientes, daqui a pouquinho, aqui mais ou menos meia hora, eu chego sempre meia hora antes. Responsabilidade. E vamos bater um papo aqui, dar uma volta com vocês, ó, só pra lembrar, aqui à frente fica o escritório da revista Nossa Cidade. Se você pretende trabalhar aqui em Portugal com a sua empresa, tem uma empresa, vai abrir negócio, tem que conhecer o projeto da revista Nossa Cidade. Olha aqui, ó, fica aqui mesmo, aqui nesse escritório aqui, ó. Um grande abraço ao Marcelo, é só você entrar aqui e falar com eles. Lá do Correio, ó, não tem como errar. Bom, pessoal, muito bom dia, muito barulho, não estranhe. Vamos dar uma volta aqui no Saldanha, junto aqui a parte mais central de Lisboa. Ainda não estamos no centro, olha só, Portugal tá cheio de obras. Tá cheio, tá todo mundo remodelando, refazendo, recosturando. Tá forte o negócio, tá forte. Vamos bater o papo. Bom, pessoal, é o seguinte, final de ano, muita coisa aconteceu esse ano aí, maravilhoso pra mim, e pra muitas pessoas que já chegaram em Portugal, e que também estão se preparando pra chegar. Bacana. O que é que você pode esperar no final do ano aqui em Portugal? O que é que vai acontecer? Será que é bom você vir agora? Ou esperar um pouco mais? Qual é a minha opinião, né? Só passar aqui essa rua. Vou tentar filmar o menos possível as pessoas, tá? Eu não gosto de filmar as pessoas, mas às vezes é impossível. Então, qual é a minha opinião, pessoal? Final do ano aqui é o seguinte. Lá pro dia 15 de dezembro, lá pro dia 15 de dezembro, o país começa a parar. Eu sei disso em várias áreas, inclusive na minha área, na minha ex-área quase, né? De fitness. O país começa a parar. Eu, na época, senti os alunos já iam de férias. Tá todo mundo preocupado em comprar presente, em preparar festa de Natal. É natural. O que acontece? Se você tá pensando em chegar aqui, lá pro dia 1, 2, 3 de dezembro, E você tá procurando de trabalho, você vai procurar trabalho, Aí você ainda pode ser, pode ser, que você ainda pegue ainda os patrões, os diretores de área, O pessoal do RH, ainda pode ser que você consiga falar com essas pessoas, Marcar uma entrevista, etc. Mas a chance vai diminuindo, à medida que você vai chegando lá pro dia 15. Porque, ainda mais essa galera com um cargo mais alto, Lá pro dia 10, eles saem fora. Isso é muito comum aqui. Então, se você tá procura de trabalho, talvez não seja uma boa ideia, você vir agora. Agora, por outro lado, se você vem só dar uma olhada no país, na cidade, Ver como é que funciona a estrutura, conhecer os bairros, né? Conhecer como é que funciona aí a cidade. Legal, tranquilo. É uma boa época, uma época festiva. Por que não também passar aqui o Natal? É bonito aqui, tem muitas opções de festa de Natal. Ó, pessoal, aqui é o Saldanha, tá? Oração, nove, meia da manhã, o pessoal chegando pro trabalho. Umas baquezinhas aí. Então, muitas famílias passam o Natal em casa, mas também existem alguns hotéis que fazem ceia de Natal. Por que não, também é uma ideia interessante. Bom, André, eu sou empreendedor. Eu vou abrir uma empresa. Não tô preocupado com essa história de patrão. Eu vou ser o patrão. Então, como é que é? O que é que você acha? É o seguinte, se você tá chegando de vez, e já vai abrir empresas, acelera. Por quê? O que acontece? Lá pro dia 15 também de dezembro, muitas pessoas da área pública, porque você vai depender da função pública pra abrir sua empresa, pra ir nas finanças, segurança social, concorda? E aí, muitas pessoas já vão estar de férias. Então, não quer dizer que o serviço feche, nunca fecha, mas diminui bastante o número de funcionários, né? E aí a coisa complica um pouquinho, tá? Então, o que é que eu acho? Eu acho o seguinte, nesse período agora de Natal, é um período bonito pra você vir aqui, pra você dar uma olhada no país, na cidade, mas sem essa perspectiva de abrir coisas, ou de falar com pessoas, até o dia 10 de dezembro você consegue fazer isso. O melhor é dia 1, tá? Mas 10 ainda vai lá. Depois disso, meu amigo, se o teu objetivo é esse, aguarda pra janeiro, e com certeza você consegue resolver aí as tuas paradas. Eu vou trabalhar normalmente, ok? Se você tem interesse de conhecer os bairros aqui em Lisboa, fazer um planejamento, entender como é que funciona aqui a cidade de Lisboa e Grande Lisboa. Se você também quer conhecer Caros da Rainha, região, Nazaré, São Martinho do Porto, Foz do Arelho, tudo isso aí, e eu vou trabalhar até aí mais ou menos o dia 22 de dezembro. Depois, dou aquela descansada, todo mundo precisa, é natural, ok? Eu acho que é importante falar disso, porque às vezes nós estamos naquela euforia, ó, ali é o Marquês do Pombal, vocês conseguem ver, tá? Nós descemos aqui, Marquês do Pombal. Aliás, eu tenho falado muito sobre isso, olha só a quantidade de ciclovias ciclovias que a cidade de agora já tem, para ter uma ideia, você consegue vir, quem conhece a cidade já sabe, mais para frente ali, há mais ou menos uns 6 km, nós temos ali o Campo Grande, a estação de metrô e de ônibus, né? E também o estádio do Sporting, e o Jardim do Campo Grande. Dali até aqui, né? São 5, talvez 5, 6 km, penso eu, você faz tudo isso aqui de ciclovia, ó. Então, por exemplo, você pode descer lá, né? Desce lá, pega o transporte público, desce lá, pega uma trotinete, uma bicicleta, já vi pessoal de skate também, de patins, e aí você vai até lá embaixo, olha só. Bacana, né? É a polícia aí, ó? Não, não é a polícia. As motos da polícia aqui são muito bonitas. Olha só, esse prédio aqui, ó, novinho, ó. Coisa aqui está fervendo, o dinheiro está aqui dentro do país. Vocês vão ver, ó, nós estamos em novembro de 2018. Qualquer dia desse, eu vou filmar aqui, ó, esse aqui, ó. Já vai estar todo pintadinho, ó, todo remodelado. Aliás, eu acho que já está começando a fazer alguma coisa ali, ó. Aquele já foi também. Bom, vou só até ali na frente e vou voltar para pegar lá os clientes e fazer o tour. Então, fala um pouquinho dos seus projetos, o que é que você está pensando aí para Portugal, para esse final de ano, vai ficar no Brasil, vai vir aqui dar uma olhada. Eu vou receber já ainda, no dezembro, eu tenho marcado já seis tours, né? Claro que o mês é grande, mas já tem pessoas chegando para fazer o tour. mas com certeza, sendo muito honesto, tenha cuidado se você se encaixar naqueles dois situações que eu falei para você não bater com a cara na porta, tá bom? Olha só aqui para você dar uma olhada e vou fechar o vídeo. Aliás, duas coisas, pessoal. Quem me mandou o WhatsApp para o WhatsApp especial para fechar o tour, eu tive um probleminha com o aparelho, mas amanhã já vai estar resolvido. Se você me enviou uma mensagem de ontem, aguardo um pouquinho que amanhã já está tudo certo. Pode me mandar por e-mail também, andré.pmo.com que eu respondo. Olha o Sheraton aqui. e agora no final do vídeo eu vou colocar um pequeno vídeo que eu fiz para pôr no meu Instagram para você ver a posição política aqui de Portugal que eu acho muito bacana nós espalharmos essa ideia. Tá? Olha, pessoal, boa semana para todos, grande abraço, obrigado mais uma vez por acompanhar o canal, pelos comentários e vamos juntos aí. Tá bom? Vou dar aqui para vocês um adeus. Hoje está frio, olha aí, ó. Estou elegante ou não? Deixa aí o seu comentário. Abraço, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí